Liam Neeson é estrela em Non-Stop, um intenso thriller de ação e suspense que se desenrola num voo entre Nova Iorque e Londres. O ator interpreta um US Air Marshal que recebe misteriosas mensagens de texto com instruções a serem cumpridas, caso contrário um passageiro será morto a cada 20 minutos. Neeson contra-cena com Julianne Moore nesta película de cortar a respiração. Quando soube que Liam ia fazer o filme, fiquei encantada. Passámos tempos maravilhosos a trabalhar juntos. Antes nada fazia sentido. Eu não queria acreditar que ela tinha aceitado o papel, porque no guião parecia-me tudo, digamos, muito simples. Mas com a Julianne no filme, ele ganha uma nova dimensão. Non-Stop é uma espécie de jogo do gato e do rato, com as vidas de 146 passageiros em jogo e reféns a 40 mil pés de altitude. Para o realizador, John Colette Serra, que tinha já trabalhado com Liam em Unknown, esta história é uma forma de enfrentar os medos. Eu acho que há muitos aspectos sobre voar que nos podem meter medo. Há a questão de compreender como é que esta coisa fica no ar. E no mundo em que vivemos, há a questão da segurança. Acho que as pessoas estão mais conscientes disso do que nunca. E neste filme, abordamos as duas questões e mexemos com a cabeça das pessoas. A película estreia em Portugal a 13 de março, no Brasil, já a 28 de fevereiro. Estou tentando salvar-a! Estou tentando salvar-a!